Olá! Isto são todas as pessoas que ganharam dinheiro por terem posto like no último vídeo. Bom, queres ganhar dinheiro? Mete like no vídeo. Isto é uma forma de recompensar os meus maiores fãs. Mete like no vídeo, envia-me provas para o Instagram e eu envio dinheiro de forma aleatória a vários de vocês. Agora, desfrutem do vídeo. Tchau! Olá, sou eu, João Pedro Rodrigues Sousa, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro, antes de tudo, vamos não fazer comentário sobre o meu cabelo. Eu sei que ele está grande, eu sei que preciso cortá-lo, tá bem? Vou cortá-lo. Eventualmente... Segundo, tenho sentido um bocadinho baixo. Não tenho estado nos meus melhores dias. Então estava a pensar, hum, o que é que eu posso fazer para me alegrar? E tidi convidar a vir aqui a casa uma pessoa que certamente me vai alegrar. Olá, guita! Não dá tudo. Não me deixou das tuas, mano. Dá aqui, dá. Dá mais, mais perto. Bem-vindo a Lisboa, amigo. Tenho a ser das tuas. Queres fazer a dança da felicidade para celebrarmos que estarmos juntos outra vez? Dança da felicidade. Yeah, dança da felicidade. Pode fazer um fit-shack, por favor? Esta camisa, quanto é que foi? Ah, isso aí foi... é do... Calças, quanto é que foi? Sei, há para aí 30. Ok. De batilhas, quanto é que foi? 129. Agora, mostra-me o pênis. Fiz, quanto é que foi? Pá, foi o meu pai, a minha mãe. Anda, deixe-me apresentar-te a minha casa, Luís. Esta é a nossa porta. Serve para entrarmos, para passar e assim. Ah, está top. Ah, fixe. Guita, esta é a nossa sala. Gostas do que fizemos com a decoração? Está muito fixe, mano. Está top. Este é o sofá, Guita. É aqui que nós vemos televisão e assim. Está fixe. Gostas do sofá? Está muito fixe. Queres ficar nulo no sofá? Em boxers, não, mano? Está fixe. Apresento o teu quarto. É aqui que vais dormir. Um show, mano? Já, tipo aqui assim. Tipo assim, faz bem à culo, não é? Sim, isso é. Já, tranquilo, mano. Fico com a companhia do gato, não. Mas é que nem pensar. Deixa-me só fazer-me umas festinhas. Só umas festinhas. Passar a mão. Só passar a mão. Não. Não. Um beijinho só. Não. Olha, nos olhos do gato diz. Não te vou fazer nada. Não te vou fazer nada. Miau. Não te vou fazer nada. Miau. Sério. Aqui é que és a mãe, Luís. É aqui que podes urinar. Está fixe. Posso urinar já? Ui, isto é o teu quarto? Ya, tem esta partinha pequenina. Uma só pequena. Ya. Ah, mano. Isto é o sol, estou mal. Sim, não havia mais quartos. Então fica aí. Ficas aí? Ah, é tranquilo. Hum, ok. O que é que achas o espaço? É fixe. Eu não queria gastar muito dinheiro em decoração, então deixei isto tudo. É muito pequenino, mano. Isto arrebenta mais. Imagina os quartos. Eu tenho hérnias, mano. Sim, imagina. O quarto é só para dormir. Depois. Ok, mal. Está-se a estudiar levar umas decoraçõezitas, mano. Não, não. Está-se bem. Mas o espaço, isso aí é fresco. Está aqui o meu quarto. Está fixe. Ah, é o Windu que está aí. Ya. Eu sinto que as nossas memórias devem ser celebradas e lembradas. Como tal, tinha aqui para te oferecer um quadro da rapariga que beijaste. Ei, altamente, mano. Para nunca te esquecer este momento bonito da tua vida. Agora, tens alguma coisa que gostavas de dizer a essa rapariga? Obrigada por... Poupa as tuas palavras. Podes lhe dizer tudo o que quiseres e mais agora. Porque ela está aqui, atrás desta porta, Guita. Yep, podes ir. À tua espera. A sério, irmão? Eu vou entrar com ela, mas quando ela disser vocês podem entrar, ok? Estão prontos? Sim. Guita. Ei, irmão. Leva a mala, mano. Hã? Leva a mala para quê? Para que queres levar a mala? A mala não é para levar para o quarto. Não. Vamos jantar, Luís. Ei, e o jantar? Como assim é aqui? Vamos para o carro e vamos jantar. Ei, a saída é por aqui, ok? E onde é que vamos, irmão? A almoçar e o jantar. Jantar, vamos à Expo. Olha, mas obrigada por convite para eu vir a Lisboa. Ai, 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 ai. Vou te mostrar uma música. Queres, temos os meus pais? Você cá também conhece, podes curtir. Faz pizzas, não é? Não, isso não, é chunga. Por causa dele ser mal contorno. Faça assim, tá? Faz pizzas por causa dele ser mal contorno. Ó, isso é chunga, fazer isso. Isso fazer pizzas, pizzas não. Pronto, já estou a fazer. Eu faço, ó. Já estou a fazer, ó. Olha aí, vira. Estou a fazer, pronto. Ah mano, olha aí, por favor. O que é que eu fiz? Ah mano, a sério. Se não as pessoas podem achar que eu sou a mesma pessoa, podes ver o Google Cintre. Eu estou a 63 km por hora. Eu só fiz isto. Não sei, mano. Vamos jogar um jogo que se chama fazer contacto visual até as pessoas ficarem confusas. Ah mano, olha aí. ... ... ... ... ... ... Ô Guita, sempre que estamos a andar para algum lado, fica super para trás, onde é que ele está se quer neste momento? Ali, Guita. Então vamos esconder-nos pela primeira lição. É a começar das crianças, elas ficam muito para trás no shopping. ... Luís, pede o que quiseres. Quero que tu comas como um rei. Vai, paga. ... ... ... ... ... Peguem a estes rapazes que me passas aí e diz... — — — — — Eu sei acelerar e travar, ai, ai. Ok, mano, deixa eu ver o meu vídeo. Presta aí. Ai, cuidado. Dai, meu! Olha essa. Para aí, para. Para. Olha este truque, mano. Ainda foda as costas. Quer fazer uma corrida? Não. Não fazes, não alinges nisso. Não alinges nisso, mano. Oh, João. Não. Oh, João, não. Oh, mano, não. Eu tenho mais... Eu tenho mais velocidades, mano. Tenho mais velocidades. Oh, mano. Não, não quero, oh, mano. Não quero. Deixa lá. Oh, mano, não quero. Oh, João, sé, por favor. Não, não, não. Não quero, oh, João. Por favor, João. Não entre-se nessas ondas. Vamos, vamos embora. Deixa lá isso. Não vou deixar, mano. É muito fácil de respeito, mano. É muito fácil de respeito. Eu vou sim, mano. É só um bocadinho. Não vou deixar, mano. Oh, mano, deixa, mano. Amar, olha aí, mano. Não vou deixar. Amar, não deixa estar, mano. Ele vai vir. É comigo não. Amar, por favor, deixa-me aí fora. Oh, Guida. Está marabondizando para aí fora aqui. Bom, desízo, mano. Deixa-me aí fora. Amar, deixa-me aí fora e depois vais-me choá, por favor. Vais-me deixar aqui? Não, não. Não quero. Não quero, mano. O nosso amigo Guita Pimpolho confessou-me que tudo o que ele gostaria hoje era de passar a noite com uma rapariga. No entanto, isso não foi possível conceber, então apresente aqui, Luís, o futuro. Estes óculos irão te transportar para um mundo virtual, um mundo de possibilidades infinitas, onde a imaginação é o teu único limite. Consegues imaginar as possibilidades? Estás preparado para entrar no Matrix? Tu és o escolhido, Luís. Tu és o escolhido. Ui. Estás tão calado. Está fixe, irmão? Fô. Curtia mais a realidade, mano. E eu, irmão, obrigado. Coração. Todo o jovem. Obrigado. Tem um instante que assim podes focar a dormir em qualquer sítio, não é? Queres focar a dormir? Sei lá, se calhar, tipo... McDonald's de Massamar, não é? É. Podia ser. McDonald's de Massamar. McDonald's de Massamar, é. Estou aqui todo alucinado, mas está-se bem. Está-se bem, estamos juntos. Boa noite. Ah, tenho de tomar o comprimido para dormir. Agora é muito rápido, o que é de não estar aqui. Tem de ser antes que ele volte. Só não bate-me. Muito importante a vocês irem dormir, para darem a vossa skincare routine, tomarem um banho. Depois vão querer aplicar uma máscara labial noturna, para manter os vossos lábios hidratados e sedosos. E, por fim, aplicarem uma máscara facial noturna, para ficarem com uma cara mais iluminada e hidratada. Olá, merda. O que estás a fazer? Vou fumar tabaco. Está na hora da cama, portanto... Boa noite, amigos. Até manhã. Olá, é hoje manhã. Quer dizer, são... Duas e um quartos da tarde, portanto não é manhã. Luís? Luís? Porquê que o cado está na cama dele? Estou irmão, estou a falar com uma amiga. Claro que vou falar com uma amiga. Prontos, Maria, olha... Então depois vamos às datadas. Falas com a tua irmã e aparece, está? Diz-a-me. Está bem. Vamos ver. Amo-te, bebê. Amo-te, bebê. Tu gostas de mim ou não? Estou confusa com os meus sentimentos. Ah, estás confuso com os teus sentimentos. Está bem, então? Eu também. Também estou muito confuso com os meus sentimentos. Gui tapimpoelho. O plano hoje é tomar a noite de Lisboa de assalto. A vida noturna de Lisboa não está pronta para a bomba sexual, que é gui tapimpoelho. No entanto, precisas fazer algumas coisas. Precisas fazer uma mudança visual. Estás na altura de investir em ti, Luís. Sim. Vamos cortar o cabelo. Rapaz? Ya, acho que fez. Rapaz, talvez sim. Ok. Falta-se... Ok? Ok. Combinado? É tranquilo que cortaste o cabelo? É. Lindo gatinho. Lindo gatinho. Para o nosso amigo, estávamos a visualizar um corte de rapaz, limpinho, ficar com a careca a brilhar. Ah, mano, olha aí. Ah, mano. Mano. Ah, que tu nos deixava assim, Luís, está fixo, mano. Fica. Mano, eu já usei por acaso, já usei assim, mas tinha mais cabelo por cima, mano. Está fixo, irmão? Qualquer coisa, está? Gui, está para outro picolho no Insta, está? Está. Está tudo bem? Estou-se. Pá, obrigado a João, obrigado a Edu. Estamos juntos, aqui com um novo visual, não é? A sobrancelha, reparei muito bem, mano. Ah, fez-te um corte, bro? Ah, mas pronto. Falta só uma coisa, Gui. Temos de comprar roupa nova, bro. Roupa nova? Temos de livrar-nos desta camisa que usas todos os dias sempre veste comigo. Temos de camisas novas. Eu compro-te. Camisinha pureta, o que é que tu dizes? 3XL, top, 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 top. Leva mais umas para teres papoistas em casa. Curtaste a ver? Também curto, já. Leva também. Estou-me, amigo? Quanto camisinhas? Também esta comida e sempre esta camisa. Gostei. Gostei. LP, LP. Como é que é? Não sei o que é, mas eu estás fixo. Sou. Está aqui no trio de ataque. Simíssimos. Perigoso. Vai fazer uma dança. Dança da felicidade. É dança da amizade, bro. Dança da amizade. Dança da amizade. Dança da amizade. Então, maninhos, está tudo, maninhos. Como é que é? Estou aqui com o grande rei João Sousa, o Luís Pedro e aqui o vosso, é do Silva. Estamos-nos a preparar-nos para ir para o grande bairro alto aqui em Lisboa. Vai ser só bombar, tchichic, copinhos a bater, beber, até amanhecer. As bebês vão estremecer, olha para a minha farinha. Top. Adoro este João. Grande ideia que ele teve de me preparar o look em si da face e do corpo, não é? Por isso, maltinha, vamos curtir todos juntos. Nós estamos a fazer isto para vocês. Deem muito like, partilhem muito. Opa, e next capítulo, em breve. Fiquem atentos, ok? Até já, pessoal. Até já. Fiquem atentos, ok? Fiquem atentos, chora-me, abates. Eu não sei o que é que está a acontecer, mas aparentemente o condutor do limousine bateu, Eu não percebi mais as ferir uma mota. Olha, isso não é um motão, meu. Eu ando de moda. Guita, vai chamar a polícia, não podes estar aqui, mano. É uma polícia. Vai chamar, vai chamar a polícia. Mas se vocês começarem a porrada, preciso de 500. Vamos. Vamos, calma, exato. Vamos, só que os... Não, mano, anda aí. E, Omar, velha aí. Pega, velha aí. Não, mano, não. Pega, pega-me. Não, deixa estar. Venha aí a PSP. Deixa estar. Vá-se atrás dele. Pena, nuca. Não, não, não. Venha aí a PSP. Venha aí a PSP. Guita. Oh, mano, é aí. Até cá, mano. Até cá, mano. Ó João. Quer chegar ali à polícia para perguntar se está tudo bem contigo? Não, está tudo tranquilo, mano. Não sei se isto é uma boa intervenção, mas uma amiga é a pessoa sexual. Oh, Guita, não é, tipo, obrigatório dizer? Guita. Há o Guita encontrar uma parceira romântica durante esta noite. É isso? Durante esta noite? Yeah. Vamos encontrar aí uma bem torta. Olá, boa noite, meninas. Tudo bem? Não pode ser. Não pode ser. Hein? Está a ser isto, está a ser isto. Está a ser isto. Está a ser isto. Na testa, sei lá, na testa. Na testa, na testa. Pode ser, pode ser lá. Brinde. Brinde aí, mano. Brinde aí. Brinde aí. A nossa, mano. A nossa. Eita da mão. Perdi. Perdi. Olha, estou comigo não abusas assim, filho. Estou a pensar comigo não abusas assim. Comigo não, filho. Vem brincar, mano. Comigo não abusas assim. Esquece. Olha o que é? Olha o que é? Olha o João. Olha o João. Olha o João, o que é? Estás lá com a minha cara? Tem cara de palhaço, eu? Não. Tem cara de palhaço, eu? Não. Tem cara de palhaço, eu? Não. Tem cara de palhaço, eu? Vamos, mano. Tem cara de palhaço, eu? 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 Estamos de volta à casa. Com muito pesar meu, e é com muita tristeza que digo isto, não conseguimos encontrar uma parceira para hoje dormir com Vita em pipolho, e por isso eu sinto-me parcialmente responsável. Então hoje vou tomar uma pela equipa e vou dormir com Vita hoje. Sério, mano? Obrigado. De nada. Vamos dormir aqui, em Paris. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Tô triste, mano. Obrigado por teres vindo, visitar-me. Não, mano, por sempre quis... Tornar-te a... Ok. Tornar-te a... Tornar-te a... Tornar-te estes dias muito alegres. Adorei a tua companhia. A próxima paragem será ontem. Temos que combinar depois, não é? Ya. Podia ser tipo Londres, não? Talvez. Acho que podias ser a nova rainha. Estás? Tornar-te. Atropela-me, Guita. Atropela-me. O filho está morto que sem ti. Mata-me. 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 Não vais, Guita. Fica mais um pouco comigo. Eu amo-te. Eu amo-te o bicho. Vamos, leva-me para o Porto. Cavalga, seu cavalo lusitário. Tchau. Está a fingir, irmão. Foi. Olá, sou eu João Sousa. E se me amas, não passas isto. Espero que tinhas gostado deste vídeo. Mas agora vou aproveitar este momento para falar sobre um assunto importantíssimo. Estas são as minhas estatísticas do YouTube. Como podes ver, nos últimos 90 dias fiz 11 cêntimos. O YouTube odeia-me e não me paga. Com aquilo que recebo do YouTube, não é sustentável continuar a fazer vídeos. Isto para vos falar do papel importantíssimo dos posicionadores nestes vídeos. Porque são eles que literalmente mantêm o canal vivo. Sem eles, eu não poderia continuar a criar este conteúdo intemporal ao qual vocês tanto gostam de assistir. Sem eles, me existiria mais João Sousa ao meio-dia e meio nas vossas casas. Já não haviam os momentos memoráveis na noite de Natal à lareira a verem os meus vídeos com os vossos avós. Neste caso, no vídeo 2, o patrocinador é a impecável Solverde, que tem vindo a dar um apoio enorme no nosso canal, pelo qual eu estou muito grato. O que eu peço é que me apoiem e considerem sempre que eu vos apresentar um patrocinador neste canal. Neste caso, a Solverde, um site de casino online e apostas esportivas totalmente legal e nacional. Na qual, se entrarem pelo meu link e realizarem o meu código, recebem 100 jogadas grátis na slot BetterWells. Podem rodá-la 100 vezes, sem risco e habilitarem-se a ganhar um monte de dinheiros. E recebem ainda um bónus de depósito de 100%. Tudo o que vocês depositarem, recebem em dobro. Cumpro magia. Por isso, o meu apelo é, se tiverem 18 anos e quiserem uma casa de apostas para apostar, não vão a outro, por favor. Se desfrutam do meu conteúdo, apoiem o meu canal. E se forem depositar neste site, usem o meu código, por favor. Não usem, sei lá, do window. É o mínimo, já nem estou a pedir muito. Preferem-me ter comida nesta boquinha bonita ou na boca do window? Se não tiverem interesse em jogar e depositar, poderem mesmo registar-se no site como forma de apoio. E tu dás no que eu fizer? Vi-me uma imagem para o Instagram. E eu vou agradecer individualmente a cada um de vocês. Era esta a minha mensagem. Eu adoro criar conteúdo para vocês. Esta é a minha vida. É o meu propósito. Criar-vos sorrisos. Fazer-vos companhia. Fazer-vos sentir um pouco menos sozinhos. Quero agradecer a todos os patronadores e a todos vocês. Tu, em específico. Que nunca passas um anúncio meu. São vocês que tornam isto tudo possível. Obrigado. Adoro-vos. E vemo-nos num próximo episódio. Tá fixe? Tchau. Até a próxima.